É isso aí gente, a gente tá aqui nas dunas em Natal, olha só, agora vem muita emoção pela frente, olha só gente, tamo aqui dentro do carro, o pessoal filmando, olha aí as dunas, vou mostrar aqui na janela que fica melhor a imagem Socorro Deus! Jesus! Meu Jesus Cristino, emoção gente, emoção, vocês tão vendo as dunas aqui ó, quase morri aqui, ai meu Deus, mais emoção, meu coração não vai ventar, Ai socorro, olha aí as dunas gente, que paisagem bonita hein, vamos parar ali na frente, é uma paisagem bonita também, tá, a gente tá no foto aqui também, olha aí gente, aqui nas dunas de Natal, Rio Grande do Norte, socorro! Mas não foi, não foi, não achei vida, não viu, mais my Deus, misericórdia, isso é no frente! Ai meu Deus! E a gente tá ligando? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! hashtag medo chega de emoção misericórdia mas vai pra outra parte de duna é hora da alma voltar pro corpo pra chegar lá na outra duna gente do céu socorro aí gente entrando mais um pouco de dunas aqui ó e a gente vai ver mais emoção pelo jeito hein olha lá gente tamanho das dunas o carro chega a pular olha tá vendo misericórdia daquilo ali é duno olha aí a gente ai meu Deus a gente tava de emoção alguém viu me solta a dúvida do peito ai começou jesus quero ver a casa logo ai as dunas gente ó o medo e aí e aí Pisericórdia, sem que Jesus tem poder. Olha o tamanho dele. Tá bem que eu nem olhei, senão ia morrer. Olha, a gente desceu dali, gente. Tá vendo? Aí a gente desceu daí, ó. Ah, eu queria subir isso, hein? Meu Deus do céu! A gente desceu dali. Que altura! A gente é muito alto. A gente é mais baixo. O mundo conseguiu até o coração. Eu não quero ter que descer dali. Ah, é, Deus tem mais. Ele viu pra você morrer de baixo. Acabou, né? Eu gostei, ó. Achei que foi muito radical. A gente é o mais legal que a gente tinha. Não, mas quase que eu tô com a canela. Será que essa é aquela canzinha daquele dia não, né? Ela parece que é maior, né? A gente não vai ficar mais opicações. Só vai ficar ali. Espero que a gente fique melhor. Mas a gente está bem na frente. Eu fiz o que tá bem na frente. Você gostou, hein? A mamãe, eu gostei, eu achei que foi a mamãe, e olha a minha cabeça ficou com medo Só, você não ficou com medo, eu não fiquei com medo não, acho que foi engraçado Ai meu Deus, tem mais? Não? Não! Ah não, vai devagar, é sério, é sério, vai devagar Nossa, não, vai devagar, pelo amor de Deus Não, é sério, eu tô morrendo de medo, socorro Ai, não! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Parou, acabou Misericórdia Ai, pelo amor de Deus, agora eu gelei de verdade Essa deu mesmo, eu achei que ia bater no barranco Gente, eu não fiquei com medo não? Que imagem bonita, nós estamos aqui nas dunas do litoral sul do Rio Grande do Norte Olha que bonita a visitação, tô aqui no alto, pra todo lado que você encerga, é dura, é canonete E é isso gente, olha que bonitinho aqui né, preguinha E agora eu vou tirar umas fotos aqui né Estamos aqui em Natal, litoral sul, nas dunas né, do Rio Grande do Norte E assim, o pessoal tá descendo aqui no esquibunda, que é aquele objeto ali ó, que o moço tá segurando E assim, eu não tenho coragem, eu não tenho coragem, tô tudo vermelho, olha Já passei muito medo hoje, não sou obrigado a passar mais medo não gente, é Tenho coragem não, olha lá, desceu tudo aquilo lá, que o moço tá subindo, não tem coragem não A gente veio de uma câmera de 4x4, esse daqui que é o segundo ó, a gente veio de uma câmera de 4x4 E naquela descida das dunas, o coração quase saiu pela boca, a uma quase saiu pra fora Então eu não tenho coragem não, pra passar mais medo, vale só descer esse morro aí Jamais gente, jamais, é pra quem tem coragem, eu não tenho não Gente, eu vou subir essa morro aqui, como vocês vão ter perna pra subir ó, ó o tamanho ó Olha a localização onde a gente tá aqui ó, vamos tentar subir Tem que ir devagar, senão não dá cor Aquele moço não tá conseguindo subir O sacrifício pra subir é grande, hein Ah, desce de novo Tá conseguindo não É difícil subir, hein gente Tá aguentando? Tá aguentando? Vamos Difícil subir isso aqui, olha aqui Olha o que a gente fez Que areia faz Tão vendo esse quadriculado assim ó Essas listras eles formam Não dá pra ver muito bem no vídeo Mas forma essas listrinhas É o vento E olha que bonito Eu tô muito cansado Eu subi isso aí Tchau!